Oi galerinha do YouTube, hoje eu tô aqui com vocês, mais um dia, vem comigo, vem comigo Olha, olha o meu irmão, o que que eu tô fazendo, brincando com o brilho, vamos Deu muito like nesse vídeo, gente, olha quem tá rindo, olha quem que tá rindo A nossa Manuela e a nossa Bebela, faz a Manuela e a Isabela pra nós, primeira Manu, vai, primeira Manu Ai, fala Galerinha do YouTube, essa é a minha casa, galerinha, aqui tem um coqueiro Ó, um coqueiro grandão, enorme, com espinhas Aqui tem várias coisas aqui, e tem vários vizinhos por aqui pela vizinhança, dá pra ver tudinho, mostra pra eles, lá pra galerinha Olha lá, tem muitas vizinhas, só lá do outro lado, pra ficar mais perto Olha lá, tem muitas vizinhas Aqui vocês sobem, lá tem uma também, lá Vem comigo, dê muito like nesse vídeo, tá bom? Explode Olha aqui, olha esse bicho Eu já falei com a galerinha que um dia, ainda não falei pra vocês, né galerinha Galerinha, um dia eu e minha irmã vão fazer um vídeo brincando de animais, vocês vão ver É muito engraçado, é muito engraçado, gente, dá like Galerinha, agora eu vou fazer uma coisa pra vocês, esse vídeo é o vídeo extra, então bora lá Parece que eu tô me olhando no espelho, uau, Lucas, você parece tanto comigo A gente nem é tão parecido assim, tá Caio? Mas o que você quer comigo? Mas o que você quer comigo? Eu nem te conheço direito Vai Eu quero que você me ajude em uma audição, pra me substituir A minha mãe disse que eu não consigo cantar A sua própria mãe disse isso pra você? Uau Vai É, o que que tem? Tô nem aí Então galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like e se inscreva e explode o dedo no like, tá bom? Se inscreva no canal, ok? Então, até agorinha, tchau!